Salve, amigos! Eu sou Renato Avelar e hoje eu vou contar pra vocês a história da Enseada do Soar sobre o panorama, os vários ciclos que esse bairro passou até chegar ao que é hoje. O bairro começou com o nome de Aterro da Conduza, uma obra que foi iniciada pela Conduza em 1971 e que ficou pronta em 1977. Logo que o bairro ficou pronto, era um tremendo areal. Como se trata de um aterro, era uma região árida, com poucas árvores e com poucas casas esparsas. Algumas casas lá e as famílias começaram a mudar pra região, principalmente hoje ali embaixo da terceira ponte que nem existia, estava longe de existir, chamado Prainha. Os amigos chamavam a casa de quem? A casa de fulano mora na Prainha. Vários amigos que moravam lá, Márcio Atanásio, Rodrigo Mazei, Geraldo Machado. Durante a infância e a adolescência, frequentei muito o bairro e acompanhei o seu desenvolvimento e depois, quando me transformei num corretor de imóveis, passei a ter um olhar um pouco mais profundo. Em 1987, exatamente no mês de outubro de 87, o bairro sofreu sua primeira grande transformação com a inauguração do edifício Palácio do Café. Na época, um projeto de Beberto Viváqua, revolucionário até hoje. Um marco arquitetônico em Vitória, um prédio com elevadores panorâmicos, com um design incrível. Um prédio que seria hoje de última geração pra época. E esse empreendimento, ele inaugurou o novo momento do bairro, onde começou-se a tentar e acontecer, obviamente, trazer grandes repartições e grandes escritórios pra região venciada, uma vez que o centro de Vitória tava caótico. Porque o centro se desenvolveu sem o plano diretor humano, veio lá da época colonial ainda, do governo de Muniz Freire, e tinha problema de trânsito, problema de adensamento, problema de falta de espaço. E com a ideia de modernizar a cidade, a Enseada se transformou em uma promessa pra nova área comercial. Nesse momento, algumas construtoras, como a Encol, por exemplo, sempre uma empresa à frente do seu tempo, uma pena, inclusive, a Encol ter tido um final tão trágico como teve, ela começou a tentar pro local e lançou lá o Santarini Special Flat, que era uma espécie de flat, e o empreendimento contava com duas torres, apenas foi construída uma torre, a segunda não foi construída, e o empreendimento com uma tremenda área de lazer, tipo clube, acho que foi um dos primeiros em Vitória a ter uma estrutura de clube. E nesse momento, já na segunda fase da Enseada, vieram um sem número de prédios comerciais, como Arábica, como Conilon, como Centro Empresarial da Praia, depois vieram os prédios da Encol, já de olho no Shopping Vitória, que começava a ensaiar o seu nascimento. Aí foi o Coast de Vilho, o Port de Vilho, o Lake de Vilho, o Vitória Office Tower, e depois ainda mais outros empreendimentos comerciais surgiram, como o Master Tower, a Fint, o Work Center, etc, 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 representando aí uma segunda pra terceira geração do bairro. Na última alteração do plano diretor urbano, a parte onde era a prainha, que a Enseada é dividida em dois lados, né? Você tem a Avenida Américo Boás, que divide o lado esquerdo, que a gente chama de prainha, que é das antigas de cabelo branco como eu, e o lado de cá, a Enseada. A prainha tinha um plano diretor urbano muito limitado, era residencial, depois só com serviço, agora permitiu o uso comercial, inclusive a sede da Wine está lá, tomou uma conotação bem interessante, vários escritórios de advocacia, a Escola Monteiro Lobato, enfim, e o bairro foi crescendo, crescendo, com uma pegada de high style. Do outro lado da pista, do lado de cá, é PDU baixo, do lado da Enseada, é PDU alto. Na última alteração do plano diretor urbano, facilitou-se o uso do comercial do lado da prainha, que era a base, a raiz residencial, e do lado da Enseada do Soar, se incentiva agora o uso de prédios residenciais. Aí veio uma outra geração de prédios residenciais, que veio com isso antes até dessa alteração do plano diretor urbano, mas já veio uma outra geração anterior a essa, que a gente está vivendo agora, que foi o Grand Park, foi o Vitória Bay, e foi o Celebrity. Três empreendimentos em 2007, 20 anos depois da inauguração do Palácio do Café, que fizeram com que o bairro tivesse uma procura, uma estratégia de marketing tremenda, e, enfim, e depois disso, houve alteração no plano diretor urbano, aonde na parte da Enseada, ao contrário da prainha, ficou ruim para as construtoras construírem prédios comerciais. O plano diretor urbano penalizou muito a construção de prédios comerciais, então o residencial voltou a ser o foco. Interessante isso, né? Essa montanha de vai e vem, vai e vem, o que que fez com que acontecesse? Que o bairro tivesse uma formatação gradual, não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra de uma forma desordenada, foi feito muito trabalho de engenharia e arquitetura, prédios belíssimos, como, por exemplo, o Palácio da Praia, aquele prédio azul com o relógio ali na frente, o Palácio da Enseada, aquele vermelho, do lado do Palácio do Café, isso foi dando um visual para quem passa pelo canal de barco e parece até Dubai, Lino Dubai. Claro que guardando essas proporções, eu, como um apaixonado por Vitória, sempre exagero um pouco nas coisas. E aí, o bairro com essa pegada agora mais residencial só tem a ganhar, porque já existem as repartições, o tribunal, os cartórios, pampos, prédios e prédios de escritório, e faltava uma vida noturna, uma vida noturna no sentido de ter noite, no sentido de ter vindo 24 horas, de ter moradores do bairro. Um bairro que é comercial, todo mundo sabe que chega à noite e não tem ninguém lá. E esse bairro começa agora a ter uma ocupação bem intensa, com a entrega de mais empreendimentos, agora acabou de entregar o High Line, que é um empreendimento, um marco arquitetônico de engenharia, um prédio maravilhoso, com área de lazer no 14º andar, um arranha-céu todo em alumínio, vidro belíssimo, muito bonito mesmo. O Aqua foi um empreendimento anterior a esse também, de altíssimo nível. Veio agora o lançamento do Montflair, tem o The Gallery, tem o Reserva Vitória, dando um novo contorno agora, a Curva da Jurema, que vai ser um novo hotspot. Enfim, toda essa região cresceu com uma profunda discussão com a Associação de Moradores e com a Comissão do Plano Diretor Urbano, e vai se transformando num bairro extremamente moderno e aprazível. Em termos de mercado imobiliário, o bairro, por quesito residencial, ficou esquecido por muitos anos. Os empreendimentos mais antigos lá tinham muita dificuldade de agregar valor. Os comerciais, os primeiros também tiveram muita dificuldade, foram pioneiros, como o Marcos Abau, lá no Centro Pérez Aéreo da Praia, Centro Pérez Aéreo da Enseada, o Arápio Codilon, na Metron, foram corajosos de terem implementado ali no meio do nada. Na época era no meio do nada, se vocês verem uma foto aérea, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas, com a urbanização, com o crescimento da cidade, com a consolidação do Shopping Vitória, o bairro se transforma na nova menina dos olhos. Eu arrisco a dizer que em Vitória tem dois bairros que eu acho que vão explodir de preço. No meu ponto de vista, é em Seada do Soar, e o outro é Barro Vermelho, perdão, o Bento Ferreira ainda é uma promessa bem distante, falaremos disso em outro capítulo. Por quê? Mas são bairros diferentes, Barro Vermelho e Enseada do Soar são bairros completamente diferentes, ambos recebendo empreendimentos de última geração, claro, só que o plano diretor urbano é diferente, a pegada do bairro é diferente, o estilo de vida é diferente. Mas estamos aqui falando de Enseada, Barro Vermelho vai ser outro capítulo do meu canal de conteúdo do mercado imobiliário. Eu acho, não, eu afirmo que o bairro tem muito a crescer, novos empreendimentos virão, a Nasca comprou mais terrenos, tem mais coisa para ser lançada aí. Embaixo dos prédios que estão surgindo agora, exemplo do High Line, vou usar ele como case, porque é um prédio que está aí, é um fato, cheio de lores embaixo, tem uma torre que é só da UVV, são três torres, uma comercial, duas residenciais. Esse comércio vai ser retroalimentado pelos moradores, vai criar um comércio de bairro gostoso, como você tem em Leblon, como você tem em Ipanema, como você tem na Savasse, vai criar uma dinâmica que o próprio bairro vai consumir aquele comércio de bairro, aquela coisa meio boutique no sentido do capricho do comerciante com o seu freguês. E ao mesmo tempo está ao lado dos escritórios, ou seja, você pode morar na Enseada e trabalhar ali, não precisa de carro para nada, está do lado da praia, a Praia da Guarderia hoje desponta com uma das praias mais badaladas da região sudeste do Brasil, eu diria, perto do Iate Clube, a orla totalmente urbanizada, a Ilha do Boi, a praia gostosa, a Praia da Ilha do Boi, a Ilha do Frade para dar aquela caminhada de um vencedo, ouvir uns passarinhos cantando. Enfim, o bairro tem uma pegada muito moderna e eu aposto uma valorização bem alta. Hoje a gente tem apartamentos aí novos, a partir de 10, 11 mil reais de um metro quadrado, 12 mil, já prontos, entregue, prontos para morar, eu acredito que esse preço, o spread da Praia do Canto deve diminuir bastante ao longo dos anos, não porque a Praia do Canto vai cair de princípio que a Enseada vai subir. Bom, para você que assistiu esse episódio aí do conteúdo imobiliário que eu estou gerando com muita alegria, que eu adoro falar sobre a minha profissão, coisa que eu amo, dá um like aí, siga a gente no canal para você ficar com as novidades e para saber mais acesse o nosso site aí da Locamax www.locamax.com.br Para saber mais acesse o nosso site da Locamax www.locamax.com.br que é o meu ganha-pão, é onde eu posso realizar os meus negócios levando até vocês os melhores imóveis selecionados. Para você saber mais acesse o site da Locamax esse que aparece aí agora Bom, eu me despeço de vocês eu sou Renato Avelar corretor de imóveis desde 1991 coautor do livro Praia do Canto A Vida das Ruas sou empresário proprietário da Locamax da Etimóveis uma empresa que trabalha em formato de rede sou velejador sou pai sou ciclista motociclista sou apaixonado por Vitória nasci em Belo Horizonte criado aqui capixaba de coração Um beijo queijo a todos ficam inteiros e não se esqueça se você achou interessante o conteúdo curte aí dá um like e segue a gente no canal pra ficar por dentro das novidades do nosso mercado imobiliário valeu galera um beijo e queijo a todos